Diretamente de Hogwarts Vingar de leve rola Eita a bongada pesada que a novinha deu Tá achando que é bruxinha Eita a mão boba que tá deslizando Caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada Querendo sentar na minha Caralho, WS Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, véi A vada que dá, lembrei A vara que dá Rasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita rabeta que voa Rasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Me chama de Harry porra Rasta, rasta, vai sentando na vassoura Rasta, rasta, eita rabeta que voa Rasta, rasta, vai sentando na vassoura Rasta, rasta, eita rabeta que voa Diretamente de Hogwarts Vingar de leve rola keine Eita bongada pesada que a novinha deu Tá achando que é bruxinha Eita mamboba que tá deslizando Caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada Querendo sentar na minha Caralho WS, qual o nome daquela magia eu esqueci velho, Avada Kedava, lembrei Avada Kedava Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, me chama de Harry porra Rasta, rasta, vai sentando na vassoura Rasta, rasta, eita rabeta que voa Rasta, rasta, vai sentando na vassoura Rasta, rasta, eita rabeta que voa Rasta, rasta, vai sentando na vassoura